Meu nome é Rejane, tenho 47 anos e sou proprietária da Cafeteria RV. Eu comecei há 25 anos fazendo salgadinhos para festa da minha família, então eu só fazia para minha família. Depois eu comecei a fazer para fora para ter uma renda extra para ajudar em casa, que só meu esposo trabalhava. Aí veio a ideia de abrir uma loja na B3, foi ali que eu comecei a divulgar mais ainda meus salgados. E sobre os salgados, o Rizzoli, no caso que é o cartão, a chave da minha loja, que é o que mais vende aqui, as pessoas acham, às vezes quando come, que é um salgado feito com linguiça de churrasco. Então as pessoas acham que é um salgadinho de camarão, por conta do tempero que eu coloco. Então é ter uma saída muito boa. Foi isso que começou o meu empreendimento a levantar mais ainda, né? E depois a gente veio para cá, para a principal, onde eu abri a minha cafeteria. Então, a minha loja funciona de terça a sábado, de meio-dia às nove da noite, entendeu? A gente não oferece só café, né? A gente trabalha com salgadinhos, com doce, com tortas. A gente também trabalha com encomendas, entendeu? Agora está vindo a época de Natal também, a gente vai estar pegando encomenda também. Se você aí está vendo esse meu vídeo, entendeu? Já pode já vir, dá uma, fazer uma visitinha na minha loja, né? E fazer a tua encomenda, né?